Essas pessoas que falaram tudo isso e que não se sentiram representadas, não era pra elas se sentirem representadas mesmo. Eu não gostaria de representá-las. Amores do Gio, voltei! Voltei porque agora quem é apresentador aqui nesse canal sou eu. Cansei de ser ator. Dia dos Pais é amanhã, domingão, e eu tenho um convidado que eu fiz questão de chamar pra esse quadro novo. Ó, fiz até a mãozinha aqui pra fazer um negócio de verde. Porque tem um na cama com a Gio. Então eu fiz o na poltrona. Na poltrona é o seguinte, eu convido quem eu quero bater papo. Porque como eu não sou apresentador, não vou ficar entrevistando, não vou ficar fazendo uma de perguntas. E agora quem é apresentador aqui nesse canal sou eu. E o meu convidado de hoje, eu fiz questão de começar esse quadro com Tami. Meu amigo Tami. Muito bom. Feliz Dia dos Pais, pô. Obrigado pra você também. Você já passou aí muitos Dias dos Pais com os dois pequenos que já existiam na sua vida e agora mais um, Dia dos Pais com mais um. É, mais um. Cara, pai de três. Eu já vou começar porque é o seguinte, cara, ser pai é bem complicado. Assim, é difícil, né? Eu quero te começar com uma pergunta. Você sempre quis ser pai? Não, sempre. Eu sempre tive vontade de ter um filho, de dividir essa vida, essa evolução. Porque eu acredito que é uma evolução, cara, você ser pai. Eu, a cada minuto que eu olho pra cara do vento, eu quero me tornar uma pessoa melhor pra poder ser uma referência pra ele de coisas legais, de coisas bacanas. E na atitude, né, cara? Muito mais do que ficar falando. É na atitude. É muito mais do que eu faço do que o que eu falo. Com certeza, absoluto. E o que você acha que a paternidade mais te mudou? Eu fazia isso antes do meu filho e agora eu não consigo fazer, sabe? O que você acha que ele já te trouxe de mudança? É nas pequenas coisas mesmo. Tipo, ah, eu não vou comer besteira na frente dele porque uma hora eu não vou querer que ele, sei lá, que ele tome refrigerante, por exemplo. E eu não vou fazer isso na frente dele porque eu não quero que ele faça. E a tua relação com a tua esposa? Porque a minha, cara, mudou muito, assim, a maneira como eu enxergo. Não que eu não enxergasse de uma maneira poética, linda, a minha relação com a minha esposa. Mas mudou muito, cara. A tua mudou? Mudou muito. Primeiro que parece que ela me deu vida, assim. O presente dela ter gerado o nosso filho. E conforme você vai acompanhando a gravidez, vai vendo aquela barriga crescer, vai vendo os ultrassons, vai vendo tudo acontecer ali, você fala, cara, que mulher sensacional. Aí vem o parto. Aí o parto, você fala, meu Deus, que mulher sensacional ao dobro. Não, cara, o que é o parto? Vai, não, 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 sério. Vamos falar, vamos falar. O que é o parto? Cara, é surreal, não é? É muito louco, né? Você fala, cara, essa mulher pode botar uma capa e sair voando. Ela pode tudo na vida dela. Ela é uma heroína. Isso mexeu muito comigo, cara, sabe? A força que eu via a minha esposa ter, sabe, cara? Foi com todos os meus filhos, assim, porque com a Tissomo, que foi a nossa primeira filha, foi um grande reencontro. Mas como a minha mulher foi forte, sabe, de aguentar a barra de passar por todo o processo de adoção em outro país, sabe? E agora, com o nascimento do Zion, sabe? A mulher forte, de parto normal, de como ela reagiu a tudo, no meio de uma pandemia. Cara, isso só aumentou a minha paixão, o meu amor. Surreal, é surreal. Só triplica, não só o amor, a paixão, a admiração. Assim, e eu quero muito falar com você, porque o que eu queria entender de você é como você vê essa história desse boicote que tentaram fazer com a tua campanha na Natura. Você acha que isso é... porque não foi um caso isolado, sabe? Isso acontece o tempo inteiro, só que ganha uma proporção muito grande. Como você enxergou isso tudo, sabe? Óbvio que teve a parte ruim, né? Pelos comentários ruins que existiram. Eu confesso que eu não li nada de comentário ruim. Eu não me permiti sentir isso. Porém, eu acredito assim, que tudo isso que eles tentaram fazer de uma forma que fosse um boicote, eu acho que saiu o tiro pela culatra. Exato, saiu o tiro pela culatra porque deram toda a visibilidade que realmente a gente merecia, que a gente precisava e tomou uma proporção gigantesca, que nem era pra ser tudo isso, porque eu fui contratado pra ser mais um influencer. Não era eu, era o personagem único da campanha, sabe? Não era eu o único que representaria ali o pai, e acabou. Não, eu era mais um deles representando pessoas que se sentissem representadas por mim. Se você, a pessoa que estava assistindo, não se sentisse representada por mim, tinha mais 15 pra eles. Ok, tinha outra pessoa ali, né? Tinha 15. Mas nem o que atacar, né, cara? Tinha mais 15. Então, essas pessoas que falaram tudo isso e que não se sentiram representadas, não era pra ela se sentir representada mesmo. Mesmo? Eu gostaria de representá-la. Muito bom, muito bom, muito bom. Vem cá, foi a primeira campanha que você fez? Eu já tinha feito algumas outras pra internet também, mas com essa proporção, com essa dimensão, foi a primeira. É, né? Ficou grande, né, cara? Ficou grande. Que bom que ficou grande, porque... Inclusive, eu quero ler algumas coisas aqui, que eu separei, porque teve os comentários negativos, mas também teve muito comentário positivo, o que só mostra que toda discussão é importante, né, cara? Os positivos engoliram os negativos. Aliás, as crianças aqui em casa perguntaram o que o papai queria e eu fui bem na lata. Qualquer presente da Natura. Sensacional. Vou ler alguns comentários aqui, hein? Comentários emocionantes e bonitos. Tiago Monroy. Eu escrevi na internet reclamando, mas agora, te ouvindo, eu entendi. Bom, desculpa por ter bostejado na internet. Vou procurar melhorar como pessoa, porque não é esse cara que eu fui que quero que meu filho se espelhe. Eu errei. Arrasou. Eu também, Caguinho. É de arrepiar. É de arrepiar, né? Ser pai é isso, cara. Ser pai é errar, aprender com o erro. Exato. Que cara bacana. Exato, exatamente isso. É isso que eu faço também todos os dias. É isso que você faz, é isso que qualquer ser humano faz. A gente vai errar. É óbvio que a gente vai errar. A gente não é o perfeitão, mas é reconhecer e falar, cara, eu preciso ser melhor, porque tem um carinha aqui, uma menina aqui, me olhando e que vai espelhar o que eu tô fazendo. Demais, vamos lá. Ó, Leopinho. Tami, parabéns pela maturidade de sempre. É muito raro receber tanta pancada de gente ignorante e mesmo assim falar com essa tranquilidade. Não é à toa que você conquistou todo mundo e vai conquistar ainda mais coisas. Você é foda, te admiro cada vez mais. É aquilo que eu falo sempre. A gente dá aquilo que a gente tem de melhor dentro da gente. Infelizmente, algumas pessoas, o que ela tem de melhor é ruim. E isso é muito triste saber que o ser humano, às vezes, o que ela tem de melhor dentro dela é ruim, é péssimo, são coisas amargas e tal. Então, eu jamais vou pegar uma pessoa que tá me agredindo e vou agredi-la também. Bom, eu vou ler mais. Zélia Andrade, você me representa sim, representa meu marido, meu pai e muitas pessoas que eu amo. Você é incrível, um pai maravilhoso. Quão sortuda seriam muitas crianças se tivesse um pai como você? Estamos juntos. É isso aí, palavras minhas aqui também. É lindo demais. É bom. Nossa, é demais, demais. Luiz Fiúza, você passou a me representar a partir desse exato momento, pois poderia muito bem devolver tudo o que estão tentando fazer com você. Porém, deu uma aula de como ser um ser humano. Você representa o sentimento de amor independente do gênero e esse sentimento que você demonstrou me representa. Nossa, só estão te mandando amor, cara. Olha que legal isso aqui. Que legal. E uma coisa que chamou muito a minha atenção é que, porra, a gente vive num país que o que tem de criança, que não tem nada escrito lá na certidão de nascimento, sabe que não tem pai... Mais de 5 milhões. Quanto? Mais de 5 milhões. Porra, olha isso, cara. A pessoa tá preocupada com um negócio tão pequeno. Qual é... Assim, o que você mais pensa em deixar pro seu filho, sabe? O que você fala, cara? É isso que eu quero com meu filho. Essa memória que eu quero que o meu filho tenha de mim, do pai que eu sou. Eu penso muito nisso. Eu queria te ouvir em relação a isso. É, eu queria deixar, assim, de tipo... Meu pai nunca desistiu de lutar pra que eu tivesse um mundo melhor, sabe? Meu pai nunca deixou pra lá ou deixou passar batido ou algo pra que o mundo que eu vivo hoje seja muito melhor do que o que ele viveu lá atrás. Que bom bater esse papo com você e te ouvir. Pô, foi incrível pra mim, cara. Que honra falar com você. Você é uma referência pra mim de tudo que você viveu. Primeiro com as adoções e agora que você tá vivendo esse terceiro filho, eu te acompanho sempre. Já falei pra você isso pessoalmente, que eu sou seu fã mesmo. Fantástico pra caramba. Já falei e falo mesmo. E sou mesmo. E acompanho muito e tô aprendendo muito com as coisas que você posta. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É isso mesmo. E calma aí que tem um negócio aqui que eu tenho que fazer com você. Calma aí, rapidinha. A rapidinha porque a rapidinha tem na cama. Aí eu falei, vou roubar alguma coisa só pra ter uma referência, entendeu? Eu vou roubar vocês aí só pra... Ó, vambora, rapidinho, hein? O que vier na sua cabeça, tem que ser rápido. Não fica pensando não, pô. Vamos lá. Paternidade. Tudo pra mim, agora, nesse momento. Preconceito. Eu vou dar amor. Representatividade. Luta. Família. Minha base. Algo que você nunca imaginou que ia conquistar. Cara, eu vou conquistar tudo que eu quiser. É isso aí. É isso aí. E um sonho que você quer muito realizar. Que meu filho seja o cara mais feliz desse mundo. É, porque o que faz a gente feliz é a felicidade dos nossos filhos, a felicidade que a gente ama. Não tem jeito, né? Conta comigo pra gente conquistar esse mundo melhor pra eles. É isso aí. Vamos propagar o amor. Vamos que vai ser muito maior do que o ódio. Joss, acabamos, conversamos pra caramba. Foi um papo maravilhoso. Aliás, calma aí. Quer mandar um beijo pro seu pai, pra algum pai, pra parente? Quer mandar um beijo pra alguém? Tô fazendo que nem a Xuxa. Já que o programa é meu, manda um beijo pra quem você quiser, porque é dia dos pais. Meu pai é sensacional. Ele sempre foi muito presente. Meu pai é uma referência pra mim. Um cara de bom caráter, um cara de bom coração. Beijo, pai. Te amo demais. Obrigado por tudo. Demais, demais. Eu também. Pai! Pai, você é uma referência pra mim. Eu quero muito chegar um pouquinho perto do ser humano que você é. Do cara bom que você é. Íntegro que você é. E, Fernandão, meu pai Drasto, muito obrigado por me divertir tanto e me fazer tão feliz. Beijo, amo vocês. É um privilégio ter dois pais. Tami, você é uma referência pra mim. Você é um grande pai. Parabéns pela família que você conquistou, que você tá construindo. Que cara bacana que você é. Ó, as portas estão abertas pra você aqui no canal. Não só no canal, nas minhas redes, na minha casa. Tamo junto. Viu? Admiro muito sua família. Obrigadão. Muito obrigado. A Recíproca é verdadeira. Eu também. E que vocês sejam muito felizes. Ê, valeu, meu amigo. Beijão. Feliz Dia dos Pais. Valeu, gente. E faz o sininho. Se eu esquecer, a Giovana fica... Sininho. Inscreve no canal, compartilha, comenta e sininho. Beijo.